Olha, um casal foi preso por tráfico de drogas lá em estação. Este caso aconteceu após a Brigada Militar abordar um homem em atitude suspeita que estaria saindo de uma casa na madrugada da última quinta-feira lá no bairro Santa Clara, em estação. Durante a revista, foi localizado com um homem de 23 anos de idade e duas pedras de craque. Ele foi encaminhado até a delegacia, ouvido e liberado. Dentro da residência estava um casal, sendo que o homem, ao perceber a presença da Brigada Militar, pegou uma faca e começou a agredir os policiais, mas acabou sendo imobilizado. Da residência foram localizados 160 gramas de maconha, 6 gramas de craque, uma balança de precisão e uma faca de 25 centímetros de lama, além de um simulacro, um revólver falso. Diante dos fatos, o homem de 26 anos de idade, já a mulher também da mesma idade, 26 anos, foram presos. Eles foram encaminhados para a delegacia de polícia, onde foi lavrado seu auto de prisão. O homem foi encaminhado para o presídio estadual de Getúlio Vargas. Já a mulher foi encaminhada ao Instituto Penal de Passo Fundo, onde permanecerá à disposição da justiça.